O ninja, o ninja, o ninja, o ninja, modo ninja ativado, vem, no ninja, bora, mata, mata em equipe, rapaz, o cara fugiu mesmo, e tem um louco ali, ó, vamos ver se ele vai dar cara aqui de novo, deu, mas acho que não era esse, ou será que era, queria passar a lambida em alguém, aqui ó, devia ter eliminado, né, devia ter eliminado esse cara, velho, vou botar um vantzão brabo aqui nos caras, vamos, 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 rapaz, tá de frente com o ninja, é ninja, mano, eu não tô entendendo, cadê os caras, velho, Vou botar um radarzinho aqui, ó, os caras tão, os caras tão muito perdidos aqui, puta merda, velho, aí é foda, perdi pro dozeiro, mano, vou passar a lambida nele, vem, safado, Nossa, tem muito cara aqui, velho, não, nossa senhora, achei que ia morrer, vem mais um, vem mais um, vantzão brabo, Caramba, os caras tão muito brisados aqui, velho, os caras tão em Narnia totalmente Não, não, quase passei a lambidinha, velho, ô, esse lobby tá muito gostosinho, mano, é a guerra do final de semana, né, tem uns caras de Warzone aqui, Os caras tão meio brisados, tem um louco lá em cima ainda, aí é foda, velho, bora passar mais a lambida aqui, ô, vocês tão gostando dessa, dessa cataninha aqui? Eu posso fazer um RTG com ela, velho, o que vocês acham? Um RTGzão brabo, em live, inclusive no momento desse vídeo, eu provavelmente tô em live, entendeu? Então você pode colar lá na Twitch agora, que eu vou tá jogando lá, opa, 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 Eu queria pegar um vetalzinho, mano, não peguei um vetalzinho ainda, tô pegando só os vantzinhos aqui, inclusive nem sei porque eu tô usando esses vantzinhos Tá, sem comentários E outra coisa, vocês tão gostando dessas gameplayzinhas assim, sabe, essas gameplayzinhas que é só gameplay mesmo? Tenho saudade de soltar esses vídeos, que era só gameplay mesmo e foda-se, saca, muito bom, mano, muito gostosinho Eu, pelo menos, gosto pra caramba É lindia Tem um maluco camperando ali, ó, não sai, não sai dali, não sai Não, ia passar a lambida Não é possível, Helsinki Tá me perseguindo É lindia, bora É, nóis, teammate, me salvou Deu um hitmarkzão brabo no cara Toma, Helsinki, você não gosta? Quero ver se eu levo aquele cara que tá camperando ali, enchendo o saco Vou eliminar, vou eliminar, gente Ah, teammate dele salvou ele na hora, mano Aí é foda, véi Deixa eu eliminar os caras de boa aqui, mano Tristeza, viu Os caras me homenageiam aqui no jogo pra eu não conseguir usar o bagulho Nossa senhora Não, mereci, essa eu mereci, essa eu mereci, fudido Mas tá tranquilo Eu acho que eu vou trazer outra gameplayzinha foda usando esse aqui Porque eu já tomei sem tempo E aí eu só resolvi gravar um vídeo aleatório assim, saca? Tipo, ah, vou gravar um bagulho aleatório aqui, mano Mas, cara, eu vou jogar umas partidas da massa Trazer umas partidas sinistras pra vocês Eu joguei uma shoot house e ontem que tava foda demais, véi Com essas espadinhas E com essa car sem mira, né Que faz parte Tem que ter a car sem mira, senão eu não... Ah, nem, olha esses caras, véi Puta, que pariu, mano Ô, Helsinki Para com essa porra aí, mano Sai daí, véi Que viagem é essa, véi Os caras não descem dali, não, mano Tem que andar como aqui, preocupado Nossa, eu errei demais Nossa, eu errei demais, mano Ainda morri pro Helsinki de novo Não acredito que eu tô morrendo pra esse cara, véi Não é possível, mano Beleza, né, fazer o quê? Olha lá, ó Toma, Helsinki Ele que é o rei Ah, ele que tá com mais skill no outro time Agora que eu fui ver Nossa, comecei essa partida aqui mó gostosinha Agora eu já terminei Viajando Os caras tão campeando demais, véi Tô indignado Vou andar aqui com medo, ó Com medo dos caras lá em cima Deu os caras, inclusive Ai Eu queria ficar pelo menos em primeiro Porque essa parte daqui dava pra Pegar um streak nervoso, véi Vamos passar lambida nesse Helsinki aqui Sai do canto, Helsinki Caralho, mano Ai, aquele ali vai Ia passar lambida nele, mas ele tava cravado aqui já, véi Vai fugir não, rapaz E o C? E o C? Ixi, fodeu Não vai não, rapaz Morreu duas vezes Tadinho Acabou as balas ali Aí ficou difícil, né Vamos soltar o Vandção aqui Ixi, ó os caras Lambida nele Lambida nele Tem mais um lá em cima, não tem? Tem, ó Toma 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 Por que que tá me dando hitmark? Chega Chega de hitmark Oxi Caralho, mano Ó Eu vou soltar uma gameplay foda com essa classe aqui, beleza? Inclusive, a classe é... Eu vou mostrar a classe pra vocês, calma aí Ó o cara, véi Brabo, hein? Que isso, hein? Ó Meteu logo um quadzão nos malucos Você é louco? Ó, a classe que eu tava usando é essa aqui, ó Espadinha de secundária Car sem mira, beleza? Aqui na coronha é a última, ó E, cara, se você quiser uma gameplay foda com essa classe Gameplay foda mesmo Comentem pra mim que eu posso trazer, beleza? Então é nóis Tamo junto demais Valeu Falou E fui e que a gente viva o jogo E eu tô Eu tô